A Pedra Olho de Tigre A Pedra Olho de Tigre é uma poderosa pedra de clareza mental, capaz de ativar de forma intensa o nosso intelecto. Ela possui uma energia extremamente positiva que cria um campo de proteção ao seu redor e combate até mesmo os ataques mais fortes de magia negra e inveja. As vibrações elevadas dessa pedra tão positiva, auxiliam no desenvolvimento dos talentos pessoais e fortalecem as relações de amizades e as parcerias. Significado da Pedra Olho de Tigre O Olho de Tigre estimula a vitalidade física e a circulação da energia, facilita a respiração celular e ajuda na manutenção e no equilíbrio dos polos energéticos. Ela neutraliza todas as energias negativas, incentiva a resolução de conflitos, intensifica nossa capacidade psíquica e aumenta nossa autoestima. Por sua elevada carga de energias positivas, o olho de tigre é capaz de quebrar todas as maldições e neutralizar as energias de inveja e olho gordo. A Pedra Olho de Tigre gera discernimento e nos auxilia a tomar decisões importantes, sem julgamento, de acordo com orientações elevadas. Ele nos leva a compreensão de nossas reais necessidades e ajuda-nos a distinguir o que queremos daquilo que realmente precisamos. Esta pedra auxilia a identificação de nossos dons, ajuda a superar limitações, equilibra as energias si yin e yang e energiza o nosso corpo emocional. É também uma pedra de prosperidade, pois vibra atraindo ganhos financeiros, favorece a boa sorte e ajuda a abrir os caminhos para o seu portador. Como usar a Pedra Olho de Tigre Este cristal é muito utilizado em joias e decoração, funcionando como um forte amuleto de proteção, energização positiva e força pessoal. Para cura, posicione-o sobre o corpo acima do local com enfermidade e mentalize sua energia sendo transmutada. Também pode ser carregado no bolso para acionamento em momentos de necessidades de autocontrole, saúde, criatividade, proteção e poder pessoal. Refeitos terapêuticos. Esta pedra fortifica o sangue e sustenta a vitalidade geral. Fortalece o sistema endócrino e auxilia a levar os hormônios e a bioquímica do corpo a um equilíbrio. A Pedra Olho de Tigre é muito útil no tratamento dos olhos, garganta e órgãos reprodutores. Ele também desfez nódulos de tensão e pode acelerar o processo de reconstrução de ossos quebrados. Tipos e formas. O Olho de Tigre é encontrado na natureza apenas na sua forma de uma rocha bruta. Quando lapidados sua beleza e luz aparecem, daí passam a ser muito utilizado para a confecção de joias e objetos decorativos especiais na forma de esferas, pontas, pirâmide e obeliscos. Limpeza e energização da Pedra Olho de Tigre. A limpeza da Pedra Olho de Tigre pode ser feita através da lavagem e água corrente e sal. Lave em uma toneira, cachoeira ou riacho, esfregando-a levemente com sal. Sua energização é realizada a partir da exposição à luz do sol por até 4 horas ou no luar por até 6 horas. Essa energização também pode acontecer através do contato com pedras especiais como a pedra Super Sevent, Cetrino e Cristal Granada. Super Sevent, Cretino e Cristal Granada Super Sevent, Cetrino e Cristal Granada